E as vezes eu vejo no beatbox, a boca parece que tá fazendo um som e sai outro som totalmente diferente. É louco isso, né? Isso é bem... Porque a gente tá acostumado a um certo formato que prepara pra um som e de repente sai um som que nem você fez agora. Por exemplo, essa voz do demônio, que é a voz do satã, né? É a voz do Beuzebú, do Sete Peles. Aí a gente sabe que é isso. Não é ela que tá fazendo, é uma pessoa... Desculpa, gente. É um que incorporou e faz. Aí é fácil, né? Aí é fácil. Consegui aqui fazer uma incorporação. Mas é louco, né? A voz tá... A embocadura tá pra uma coisa e sai uma voz totalmente diferente. Chama o Spooky. É. O Spooky vai vir aqui. Vai vir me ensorcizar. Vai falar que é um obsessor. É um espírito obsessor. Spooky. Olha, caralho. Mano, que pânico isso. Mas tem umas bonitinhas, tipo... Imagina se meu filho de três anos tá fazendo essa voz. Meu. Assustador. Aí ele fala, é... Papai, eu vi o podcast da cá. Gosto dela. O que que o pessoal tá comentando aí? Estão falando de outros sons? Os nomes da pessoa? Eu até lembrei de uma coisa. Qual, qual? Fala, fala. Ele vai dentro lá. Uma coisa que... Quando eu morava no centro, é... Centro de... De São Paulo. Ah, o quê? Nossa, velho. Quando eu morava no centro... Agora entendi. Quase que eu contei o meu segredo. Quando eu morava na Agabaú. Às vezes eu chegava, tipo, de madrugada em casa. E eu tava, tipo, sozinha. E tinha muito... Até que tinha bastante morador de rua. E isso fazia até me sentir um pouco segura que eles eram bem de boa. Só que tinha uma... Sei lá. Tava descendo um cara da Augusta. E, tipo, dá um medo, né? Tipo, de madrugada ainda sozinha. E aí... Tem uma época que eu ficava com muito medo quando a pessoa tava chegando muito perto. Assim, de ser, sei lá, assaltada, estuprada ou qualquer coisa. Aí eu começava a fazer lip bass, fingia de doida. Ficava... Eu ficava fazendo isso até chegar em casa. Que é melhor você passar de doido pra alguém que nunca mais vai te ver do que você ser assaltado, obviamente. Cara, que fantástico isso. E aí, era a minha arma secreta. E várias vezes eu começava a fazer... A pessoa atravessava a rua. Eu posso ter me salvado por causa disso. Claro, a pessoa fala, ela vai me estuprar, né? É, não, vou sair de perto dessa doente. Vou sair de perto dessa doente, exato. Aí eu ficava fazendo... Então é isso. Se protejam de assaltantes com lip bass. O pit box já pode ter te salvado a vida, hein? Tá vendo? Outra... Diretor. Forma-se. Música 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 Música